gente aqui é fazer um vídeo aqui tem muita gente perguntou sobre o sabão líquido que eu fiz aqui eu vou ensinar os ingredientes ó 1 kg de soda sol 2 litros de óleo pode ser usado pode ser novo e 2 litros de álcool pode ser esse álcool de poço mesmo e 40 litros de água se alguém achar que está um pouco forte pode compor até 50 litros então coloca a soda em uma vacina aí com a vasilha da soda é a medida já para você dissolver ela você coloca uma e meia uma aí você põe no meio de água mais meio de água essa é a medida aí você mexe para dissolver a soda pode mexer tranquilo que não tem segredo não aí vai esquentar muito é normal pode mexer até dissolver depois da dissolvida aí vai pôr os 2 litros de óleo depois que você pôr os 2 litros de óleo você continua mexendo vai mexendo pode misturar o óleo já vai mudar de coisa pode misturar o óleo na soda você despegue aí você coloca os 2 litros de álcool pode ser álcool que pôr os 2 litros de álcool porque ele vai ficar bem escuro mesmo e vai dar uma reação que vai ficar escuro aí você continua mexendo aí quando ele dá uma nata por cima esse é o ponto de colocar na olha já tá ficando escuro ó ficou bem preto ó tá vendo ele continua mexendo continua mexendo aí na hora que ele dá uma nata por cima é hora de colocar aí eu já fiz pra pôr dentro do tanquinho a água já tá dentro do tanquinho uns 40 litros de água continua mexendo aí você para um pouquinho e vê se já deu a nata não deu ainda não continua não precisa se preocupar não que na hora que ele ficar a nata por cima aí já começou ó aí ó essa nata filma aqui essa aqui que é a nata ó ó aí essa aqui é a hora de colocar no tanquinho você já liga o tanquinho com a água pra ficar batendo você não precisa mexer na mão e o despejo de dentro do tanquinho pode despejar com o tanquinho e o tanquinho pode despejar com o tanquinho já batendo já precisa bater aí você deixa bater você deixa bater por uns 40 segundos 1 minuto pra ele ficar quanto mais ele bater vai ficar mais grosso mas aqui ele já virou o sabão aqui já é o sabão aqui ó vamos fazer um teste aqui gente já pra você ver já que virou o sabão ó ó tanto que o bicho espuma ó só isso aí tá beleza falou o o o Obrigado.